Novidades envolvendo The Witcher 4, vamos falar Witcher 4, pessoal, não temos ainda, claro, o nome oficial dessa nova trilogia, deste novo jogo, então, eu vou chamar de Witcher 4 por enquanto. A Cid recentemente fez um comunicado falando muito sobre o geral dos seus desenvolvimentos, né, de vários jogos que vão além, claro, de somente Witcher 4. Mas agora, pessoal, o co-CEO, Michael Novakowski, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas, enfim, essa pessoa aqui, ele deu novas declarações falando sobre, especificamente, de The Witcher 4, pessoal, durante esse último briefing de lucros da CD Projekt Red, tá, então, é meio que uma conversa geral, que é aberta, inclusive, para investidores, porém, ele deu novos detalhes a respeito do jogo, tá, então, quero compartilhar com vocês, Pois, temos aqui, pessoal, algumas declarações que são bem importantes a respeito deste novo jogo, tá, então, assim, pessoal, de cara, ele já diz aqui pra gente que o Witcher 4 não será apenas um The Witcher 3 com roupas novas, ele complementa dizendo que o objetivo é abrir novos caminhos que vai diferenciar o Witcher 4 de todos os jogos anteriores de The Witcher. E ele continua aqui dizendo, ó, quando se trata dos riscos de elementos inovadores, fazer um jogo, é, fazer um novo jogo é sempre um risco criativo, especialmente porque estamos tentando ultrapassar novos limites e explorar novos campos. Isso é algo que nunca fizemos antes, esta é uma pincelada bastante ampla, com certeza, mas não posso entrar em muitos detalhes sem acabar falando sobre o jogo em si. Acho que o que estou dizendo é que você não deveria esperar uma espécie de The Witcher 3 com novas roupas. Então, assim, pessoal, vamos lá, tá, pra deixar claro aqui, é, então, Witcher 4, ele pode sim ser um jogo bem diferente do que a gente espera, do que a gente imagina no padrão de seguir uma evolução natural de Witcher 3, tá. Ele deixa muito claro, e a própria CD já falou isso em outras oportunidades, que eles querem trazer elementos novos, né, ele usa aqui até o termo elementos inovadores, fazer um jogo ali com risco criativo e tal, né, que eles estão tentando ultrapassar os limites, explorando novos campos. Então, eu imagino, tá, pessoal, que a CD, claro, vai meio que manter o padrão que eles criaram, mas que eles devem sim trazer muitas coisas diferentes para Witcher 4, tá, e ele até fala aqui, ó, que em Witcher 4 eles vão adicionar novos elementos de jogabilidade e novas mecânicas que a gente não viu ainda nos jogos anteriores. E ele continua, eu diria que fazer essas coisas é sempre um risco, não é apenas repetir o que foi feito antes, então, vamos lá, tem mais declaração dele que eu vou complementar no vídeo. Então, assim, pessoal, novos elementos de jogabilidade, novas mecânicas que a gente não viu nos jogos anteriores. Então, calma, eu sei que muita gente pode estar pensando, putz, Colucci, nossa, vão trocar o Witcher, o estilo de Witcher 4, não tem chance de ser um RPG por turnos, algo assim. Calma, galera, tá, não é isso. O que eu entendo, pelo menos, quando ele diz aqui de novos elementos, de jogabilidade e novas mecânicas, é que isso aqui já é uma coisa meio que padrão, tá, em Witcher. Por quê? Se você pensar em Witcher 1, Witcher 2 e Witcher 3, esses três jogos, pessoal, sempre tiveram uma evolução bem grande de um para o outro, somado a muitas inovações, especialmente de mecânicas. Witcher 1, pra Witcher 2, é uma evolução brutal, tá, é um jogo completamente diferente. Witcher 2, pra Witcher 3, tem uma grande evolução, por mais que, aí sim, né, já são jogos mais próximos um do outro do que comparado Witcher 1 com Witcher 3, Witcher 1 com Witcher 2, mas eu acho que Witcher 4, pessoal, a CD vai querer trazer algo, tá, de diferente, algo aí que realmente case, né, com essas declarações de coisas inovadoras e coisas do tipo, tá, mas não acho que vá ter uma mudança brutal, nossa, vão mudar o estilo de jogo completamente, não. Então, eu acho que as mudanças que eles falam aqui, tá, vai muito mais além, tá, pessoal, até, pessoal, por conta do que a gente vê hoje, né, de uma... Afinal, são quase 10 anos, né, de Witcher 3, a tecnologia avançou demais, evoluiu muito, eu vejo muita gente, até comentando aqui nos vídeos quando eu trago informações de Witcher 4, meio que com receio, com medo, porque agora o Witcher 4 vai ser feito no motor gráfico, né, na Unreal Engine, que não é um motor gráfico ali, né, que a CD acabava utilizando, mas é aquilo, pessoal, a Unreal, tá, agora, pra quem não sabe, a própria Epic Games, que é dona desse motor gráfico, tá, junto com a CD, tá, foram eles que convidaram a CD pra trabalhar no jogo, pra fazer o jogo no motor gráfico deles, oferecendo suporte, tem até uma matéria legal, né, tem um videozinho que mostra, né, o trecho lá que a Epic trouxe pra CD, recriando, né, parte do mundo de The Witcher dentro ali da Unreal, né, mostrando pra eles o poder disso, então tudo isso casa, né, com novas coisas, inovações que terão ali, que estarão dentro de Witcher 4, mas eu não acho que, tipo, vai ser mudança, sei lá, do estilo de jogo, não, mas eu acho que vai ter uma evolução, tá, grande, e sim, ele pode ser diferente em vários aspectos do que a gente está aguardando, tá, e ele complementa, pessoal, até falando aqui, sobre questão de data e do estágio que está o desenvolvimento do jogo, tá, ele diz aqui o seguinte, ó, que ele não quer comentar agora, por enquanto, sobre datas, porque ele diz, ó, revelar datas de lançamento faz parte do plano de marketing, e isso não é algo que nós estamos dispostos a fazer aqui e agora, e aí tem a complementação aqui da matéria, dizendo, né, que anteriormente, a última administração tinha falado, né, que a ideia deles seria lançar, pelo menos, em 2025, tá, no caso aí, o Witcher 4. Além disso, galera, é, tem outra informação bacana, que ele comenta que o Witcher 4 é o projeto que está mais desenvolvido dentro hoje da CD Projekt Red, tá, então aqui é bem importante isso, porque a gente sabe que mais de 400 pessoas já estão trabalhando hoje em Witcher 4, e ele é, claro, tá, o projeto em desenvolvimento mais avançado, eu achava, né, até antes de sair essa informação da CD, eu praticamente achava que era The Witcher 1 Remake, mas não, tá, pessoal, é o Witcher 4, e por muito, tá, é o projeto que mais tem gente trabalhando, praticamente dois terços, né, mais de dois terços da CD hoje trabalha em Witcher 4, e mais de 400 pessoas, pessoal, é um número muito considerável, tá, até se você comparar com o número de pessoas que trabalhou em Witcher 3, Witcher 4 tá dando um banho. Então, tudo isso, pessoal, somado, né, claro, traz pra gente aqui, né, que Witcher 4, sim, pode ser um jogo diferente do que a gente imagina em vários termos, quando comparado a Witcher 3, tá, mas eu não acho que, tipo assim, nossa, vão ser mudanças completamente bruscas no estilo de jogo e tal, acho que não, tá, pessoal, eu acho que ele vai ser diferente por vários outros fatores, até pela evolução da tecnologia, claro, né, eles falam aqui de trazer novas mecânicas, elementos de jogabilidade, coisas do tipo, né, que a gente não viu nos jogos anteriores, então, eu acho que um foco muito importante que a CD vai dar aqui, né, no Witcher 4, é na jogabilidade do combate em si, tá, eu acho que isso vai ser uma coisa que eles vão focar muito, porque é um ponto ali que tem gente que reclama bastante, né, de Witcher 3, dizendo que o combate é ruim e tal, tive que ler recentemente o combate de Witcher 3 é obsoleto, sério, eu não acho, eu discordo completamente, mas enfim, tem gente que não gosta, que acha o combate ruim e tal, então, pra mim, galera, pra mim, tá, não seria nenhuma surpresa se esse novo Witcher 4 viesse com o combate numa pegada muito mais, sei lá, um Souls, sabe, não tô dizendo aqui que ele vai ser um Souls-like, gente, na dificuldade, não é isso, eu falo de um combate mais próximo, combate mais cadenciado, com parries, né, mais técnicos, aquela frame rate pra você conseguir esquivinha bem perfeitinha, sabe, aquela questão de você bater no inimigo, sentir o impacto bem legal, que é uma coisa que os bons Souls, né, fazem com maestria, então pode ser que isso aconteça, tá, não tô falando que vai se tornar um Souls-like, nossa, Witcher 4 vai ser difícil, não, não é isso, mas o combate em si pode ser que caminhe pra isso, tá, como tem outros jogos que já fizeram isso hoje em dia, mas é isso, tá, pessoal, então são as informações a respeito desse último briefing, né, desse co-CEO aqui, falou bastante, né, deu muitas aí declarações, tô bem ansioso, né, acho que agora a tendência é que a gente tenha cada vez mais, mais informações sobre esse novo jogo, afinal, pessoal, né, são muitas pessoas trabalhando no game, mais de 400 devs, então agora a tendência é que esse desenvolvimento, ele ande bem, tá, de uma forma rápida até, a CD hoje não trabalha mais em Cyberpunk 2077, 2077, e todo o foco está no novo Witcher, tá, então vamos aguardar, e claro, que novidades eu trago pra vocês aqui no canal. Pessoal, então é isso, tamo junto, muito obrigado pela presença e companhia de vocês, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, valeu, falou e see ya!